Música Música E aí pra você Pela TV Copacabana, a velha guarda musical A Vila Isabela Aqui pela TV.com Música 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 É a TVC É a TVCopacabana.com Música 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 A bola de bola. E aí, para você, a TV Copacabana.com, registrando aqui o Carnaval de Maricá. TVC, a TV Copacabana, nós estamos aqui no Carnaval de Maricá. Está aqui o senhor Noca da Portela, veterano Noca, de velhos carnavales. Tudo bem, como é que é, rapaziada? Beleza? Quinto ano que eu participo do Carnaval de Maricá. Realmente, é o Carnaval, é melhor para o Inácio, os poderes de ontem, fazendo show aqui. Embora amanhã, boa saudade, é um pouco maravilhoso, Maricá, está um parabéns. Só ouvindo os atores desse grande Carnaval, estão de parabéns. Toda vez que me chamar eu venho. Aqui é um lugar maravilhoso. É um pequeno paraíso, meu irmão. Pode ser agradável. Seja bem-vindo ao Carnaval de Maricá. Meu, vocês vão ter que publicar. Todo ano tem. Eu consigo todo ano, também. Vai ter, vai ter, vai ter essa grande festa carnavalesca. Vai de carnavalesca. Conferência, todo, todo. Vem pra cá. Pode ser agradável. Que legal. Olha o Noca da Portela. Seja bem-vindo à TVC. Olha o Noca da Portela.